Pela milésima vez esse canal ficou abandonado, mas dessa vez eu tenho uma boa justificativa. Eu estava ocupada com a adaptação dos meus novos quatro filhos. E se você não me acompanha nas outras redes sociais e não sabe do que eu estou falando, este vídeo é para você, porque hoje eu vou contar um pouco de toda a minha história com a adoção. Eu decidi fazer esse vídeo porque desde que eu falei que estávamos indo buscar os nossos filhos, muitas pessoas me mandaram mensagens com dúvidas, muitas mesmo. Desde perguntas curiosas para saber mais sobre a adoção, até pessoas que estavam entrando ou vão entrar no processo de adoção e queriam saber como a nossa família está vivendo tudo isso. Então, com a finalidade de ajudar e também de sanar a curiosidade de alguns, resolvi contar um pouco da nossa história. Eu gosto de começar contando tudo desde o comecinho. E eu costumo dizer que a minha história com a adoção começou na adolescência, porque foi lá que eu comecei a dizer que um dia eu seria mãe por adoção. Naquela época eu não tinha o Kevin, que é meu filho primogênito, e nem passava por minha cabeça ter qualquer dificuldade para ter filhos biológicos. Acredito que naquela época o desejo de ter filhos por adoção surgiu por conta do contexto em que eu vivia. Eu presenciei muitos casos de negligência e violência contra crianças. Então, eu creio que era mais um desejo de justiça para com as crianças, sabe? Um desejo de fazer o bem e não de me tornar mãe pela via da adoção de fato. Bom, mas o tempo passou e eu tive meu primeiro filho. A vida foi seguindo seu curso e a ideia de adotar foi ficando cada vez mais distante. Inclusive, durante um tempo particularmente difícil na minha vida, eu cheguei a pensar que nem queria mais me casar ou ter filhos. Mas, tudo mudou quando eu me converti ao cristianismo. Aos poucos, Deus foi sarando algumas feridas que estavam no meu coração e restaurando o meu desejo de construir uma família e ter mais filhos. E com isso, voltou novamente o desejo da adoção. Quando eu conheci o meu marido, em um dos nossos primeiros encontros, eu falei sobre esse desejo de adotar. E fiquei muito surpresa quando ele disse que também desejava isso. Então, nos namoramos, noivamos e casamos. Depois de casados, a ideia de adotar acabou ficando de lado mais uma vez. Começamos a desejar filhos e pensamos somente na via natural, biológica. Mas, em 2019, eu engravidei e o bebezinho se implantou na minha trompa, o que inevitavelmente nos fez perder o bebê. Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei bem na época em que tudo isso aconteceu e vocês podem conferir. Eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, apesar do medo de mais uma perda ou de uma nova ectópica, nós seguimos desejosos por filhos e sempre orando para que Deus nos desse essa bênção. Mas, Deus em sua infinita sabedoria e bondade, nos trouxe algo que os médicos chamam de infertilidade sem causa aparente. A Bíblia chama isso simplesmente de Deus abrindo e fechando a madre. Mas, o fato é que, em meio de todo esse processo, ainda investigando sobre a minha saúde para tentar entender o que estava acontecendo, eu e meu marido lembramos de nossos planos de adotar e começamos a nos questionar o porquê estávamos adiando a nossa entrada no processo de adoção, sendo que queríamos ter filhos e sabíamos que Deus tinha a missão da adoção para nós. Foi aí que, em agosto de 2020, resolvemos preencher o pré-cadastro de adoção no site do Conselho Nacional de Justiça e entregamos todos os documentos na vara da infância e da cidade que morávamos. E para que você entenda um pouco de como foi o nosso processo de adoção, eu quero explicar para você bem rapidinho como é, de fato, esse processo. porque aqui no Brasil existe muito mito de que a adoção é muito demorada por conta da burocracia e isso não é bem verdade. Quando uma pessoa decide adotar, ela deve ir na vara da infância da sua cidade e levar toda a documentação para a abertura do processo. Esses documentos não são nada de outro mundo, são documentos até bem simples. Eu vou deixar uma lista aqui na tela para vocês, para terem uma noção, assim, mais ou menos, de como funciona. E, bom, depois de entregue, então, a documentação, os órgãos competentes vão analisar esses documentos e, estando tudo ok, é possível seguir para os dois outros passos, que são passar por uma avaliação psicossocial e fazer um curso preparatório e obrigatório para adoção, que tem duração de três dias. Ao concluir todas essas etapas, a pessoa será considerada apta ou inapta para adoção. Caso ela seja considerada apta, seu nome será incluído no Sistema Nacional de Adoção e, a partir desse momento, a pessoa guardará nessa fila até que uma criança que tenha o perfil escolhido por esse pretendente apareça. Eu estou explicando tudo isso porque, em via de regra, esse processo que vai desde o início até a pessoa ser considerada apta dura cerca de quatro a oito meses. Então, a maioria daquelas histórias que vocês escutam de que as pessoas passaram 10, 15 anos na fila para conseguir adotar não se deve a essa parte burocrática do processo, mas sim a esse período que a pessoa passa aguardando uma criança com o perfil escolhido. Diferente do que muitas pessoas pensam, não há tantas crianças disponíveis para adoção no Brasil. Atualmente, existem cerca de 4 mil crianças disponíveis, sendo que, por outro lado, temos mais de 30 mil pessoas aptas para adotar. A grande questão é que a maioria dessas 4 mil crianças são mais velhas ou possuem deficiências físicas ou intelectuais ou possuem muitos irmãos e uma boa parte dessas pessoas que foram consideradas aptas para adotar escolheram um perfil de criança diferente disso. Ou seja, escolheram um perfil de criança que não existe aos montes nos abrigos. Por isso, esses pretendentes passam 10, 15 anos esperando, entende? Bom, explicado tudo isso, deixa eu voltar para a minha história. Demos entrada na papelada em agosto de 2020, como eu falei para vocês. Mas em janeiro de 2021, nós mudamos para Goiás. Então, procuramos a vara da infância da nova cidade para transferir o processo. Porém, ao chegar lá, fomos informados que a vara anterior nem sequer havia incluído nosso nome no sistema e que deveríamos começar do zero. Então, como a gente não tinha outra opção, começamos tudo novamente. Para nossa surpresa, apenas 4 meses depois que entregamos os documentos aqui na nossa cidade, fomos chamados para realizar o tal curso preparatório para adoção. Normalmente, esse curso é realizado presencialmente, mas como ainda estávamos em períodos de pandemia, foi liberado para que fizéssemos online. Foram 3 dias de curso e nós gostamos bastante, porque nos ajudou a pensar melhor no perfil de criança que pretendíamos adotar. Inicialmente, nosso perfil era de 2 irmãos de até 6 anos, e após o curso nós mudamos para 3 irmãos de até 8 anos. Durante o curso, nós fomos informados também que assim que finalizasse o curso, já marcariam a entrevista com o psicólogo e assistente social, que era o que faltava para concluir a fase de habilitação e entrarmos na fila de fato. Mas, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, nada. Nesse tempo, vez ou outra, a gente até mandava mensagem para cobrar assistente social para falar para ela, olha, a gente está vivo. Mas ela dizia que todos os processos estavam atrasados por conta da pandemia. Foram praticamente 2 anos com o nosso processo de habilitação estagnado, completamente parado. Fomos chamados para a realização da entrevista que faltava só em novembro de 2022. Tudo isso, claro, nos fez passar por alguns momentos de desânimo. A gente chegou a pensar algumas vezes que Deus estava fechando as portas para essa via de filiação para nós, principalmente eu, que sou um pouco mais ansiosa. Mas, independente disso, eu sabia que Deus estava no controle e, independente de qual fosse a sua vontade, ela era melhor que a minha e que eu deveria confiar. E hoje, mais uma vez, olhando em retrospecto, eu posso dizer que vale muito a pena confiar em Deus. Bom, concluindo então, o psicólogo que nos entrevistou em 2022, final de 2022, foi super dedicado, super atencioso e disse que faria o que estivesse ao seu alcance para agilizar o que pudesse. E, em janeiro de 2023, o juiz finalmente deferiu a sentença e nos tornamos finalmente aptos para adoção e, consequentemente, entramos para a tal fila a fim de aguardar a chegada dos nossos filhos. Assim que tivemos acesso ao Sistema Nacional de Adoção, conhecido como SNA, começamos a pesquisar e ver as crianças que já estavam disponíveis para serem adotadas, porque a gente tinha um perfil, mas estávamos dispostos a mudar um pouquinho esse perfil caso já tivessem crianças disponíveis que não se encaixassem exatamente naquilo que tínhamos escolhido, mas que se aproximavam um pouco. Nós pensávamos, inicialmente, que tínhamos escolhido um perfil bem amplo e que deveriam ter muitas crianças disponíveis mais ou menos ali próximo ao nosso perfil, mas logo percebemos que não era bem assim. No Brasil, a maioria das crianças aguardando uma família tem mais de 10 anos. Nosso perfil era até 8 anos. A maioria dos grupos de irmãos são maiores. Nós tínhamos escolhido até 3, mas geralmente eram grupos de 4, 5, 6 irmãos. E também existem muitas crianças com algum tipo de doença que eles chamam de doenças não tratáveis. e nós não tínhamos colocado essa opção também dentro do nosso perfil. Então, quando eu me deparei com essa realidade, eu chamei meu marido para conversar e deixei claro que eu estava disposta a ampliar o nosso perfil o quanto fosse necessário para que a gente pudesse olhar para aquelas crianças reais e concretas que estavam ali. Mas eu deixei claro para ele que eu entregaria essa decisão nas mãos dele, que é o líder da nossa casa. Bem, ele disse que ia orar a respeito e no dia 17 de março deste ano eu fiquei sabendo de um quarteto de irmãos disponíveis para adoção. Além de serem 4 irmãos, se não 3, como havíamos planejado, o mais velho tinha 10 anos e não 8, como estava no nosso perfil, e a irmã mais nova tinha hipótese de autismo, o que também não entrava no nosso perfil, pelo menos até aquele momento. Mas apesar de ser algo diferente do que tínhamos colocado, eu resolvi falar com o meu marido, né? Vai que ele mudou de ideia, vai que ele pensou a respeito melhor. E para minha surpresa, ele também já tinha visto o perfil dos 4 e já estava vindo falar comigo. Então foi nesse dia que nós conhecemos os nossos 4 filhos. Nesse mesmo dia, também já falamos com a assistente social que cuidava do caso deles e ela nos contou todo o histórico dos 4, né? Foi muito cuidadosa ao questionar a nossa disposição para adotar pelo fato de serem 4 crianças, né? Perguntou muito se a gente achava que dava conta. E nos falou também sobre o quão traumático são os casos de devolução, né? A criança sofre muito com isso. Pediu que a gente pensasse e desse a resposta só depois. Mas a gente já estava bem convicto e aceitou dar a resposta depois a fim de orar um pouco mais e tal, mas a gente já tinha certeza. E uma semana depois disso, né? De que demos a resposta para ela, já começamos a interagir com as crianças por videochamada e preparar a casa para recebê-los. Esse contato online durou mais ou menos um mês e no dia 21 de abril partimos para buscá-los. Você pode ver aqui a minha carinha de ansiedade aqui dentro do ônibus. O nosso encontro foi muito gostoso e desde o primeiro dia, na verdade, desde as videochamadas as crianças já nos chamavam de pai e de mãe e até a pequenininha que a gente achou que ia estranhar no início porque ela tinha quase dois anos na época, nem tinha completado ainda, aceitou super bem a gente e virou um grudinho comigo desde o início. Essa foi a nossa primeira foto em família e eu estou com uma cara péssima depois de horas e horas de viagem de ônibus e infelizmente eu não posso mostrar o rostinho das crianças porque o nosso processo de adoção ainda não está finalizado, mas tentem pensar aí em quanto a emoção essa foto não representa e sobretudo o quanto essa foto mostra o cuidado de Deus em apesar de nós escrever lindas histórias. Bom, agora já faz seis meses que estamos com os nossos filhos e se vocês quiserem que eu faça um vídeo uma parte dois contando como foi a nossa adaptação, como tem sido a rotina, as dificuldades, os desafios, enfim, deixem aqui nos comentários que eu me esforço aqui dentro do meu curto espaço de tempo para tentar fazer uma parte dois e contar um pouco mais disso tudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a nossa família. Nos vemos assim que possível. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!